Estava aqui no Barbeiro a pedir um penteado de samurai como o Fernando da Casa dos Segredos mas ele diz que não me consegue fazer porque é heterossexual. Bom, pena. Esta semana saiu a notícia de que o Estado Islâmico recusou a entrada a dois irmãos australianos no grupo radical, por serem, dá-me roufos, demasiado gordos. Estes islâmicos são muito estranhos. Quer dizer, pessoas sem cabeça, passa. Agora pessoas com barriga, isso é que não pode ser. Somos alguns animais ou o quê? Segundo os radicais, eles eram demasiado gordos para a jihad. Quem diria? É mais difícil entrar na jihad do que no catálogo de la Ardoute. Pelo lado estético até consigo perceber. Um radical islâmico com barba é um talibã. Uma pessoa com barba por fazer e uma barriga. É só um desempregado. Estes irmãos australianos pesavam para cima de 140 quilos. O que me leva a pensar que o verdadeiro problema não era o peso, mas sim o volume. Até porque os talibãs não fazem coletes de bomba de tamanho XXL. Mas isto também mexer é muito asturro. Porque isto de eles irem para a Síria também mostra um bocadinho da vontade deles. Vamos para um ginásio e fazer uma cardio. Não, esquece. E se fôssemos mas é para a Isis que ao menos eles vestem-se preto e se disfarça as banhas? Bora!